Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é falando aí sobre a causa da psoriase. Se você tem dúvida a respeito dessa doença autoimune aí, te convido para assistir o vídeo até o final. Lembrando que se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha. E se não for inscrito aqui no Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas, te convido para assistir. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do canal, onde a gente fala de todas as doenças reumáticas relacionadas. E lembrando também que você pode seguir a nossa página no Facebook, nosso grupo e todas as redes sociais, incluindo aí o grupo do WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Então bora lá, saber aí qual é a causa da psoriase. A psoriase é uma doença crônica persistente cíclica, ou seja, ela some e volta. E autoimune e não contagiosa, que se manifesta pela inflamação da pele, que é o vermelhidão. Ela é causada pelo sistema imunológico. Ele é o responsável por proteger o corpo contra as infecções e as doenças. A pessoa com psoriase, ela possui células T, que é um tipo de glóbulo branco que ataca erronamente as células da sua pele. Ou seja, ele erra ao atacar as células da pele. As células da pele, elas então se multiplicam rapidamente e incham. Portanto, a psoriase é uma doença autoimune, não sendo contagiosa, e o paciente não espalha pelo corpo com uma coceira. Até o momento, a psoriase não tem cura, sendo uma doença crônica persistente e cíclica, como eu já havia dito. É um sintoma que desaparece e reaparece de tempos em tempos. Ela pode ser passada dos pais para os filhos, porém, a psoriase envolve diversos fatores. Sendo aí os pais com psoriase que podem ter filhos sem a doença e pacientes que podem apresentar a psoriase, mesmo sem que seus pais tenham essas manifestações no caso da psoriase. Normalmente, a psoriase se manifesta entre a idade dos 15 e 35 anos. Essas manifestações podem ser desencandeadas e pioradas por fatores externos, como o estresse, o sol, a obesidade, a pessoa que fuma, que bebe, infecções e medicamentos. Ela se manifesta principalmente por meio de inflamação da pele. Algumas regiões da pele ficam vermelhas, com partes escamosas, grossas e prateadas, podendo apresentar dor, inchaço e ficar quente. As principais regiões afetadas são o cotovelo, os joelos, as pernas e o couro cabeludo. A parte inferior das costas também, o rosto, as palmas das mãos e as solas dos pés. Existem diferentes graus de psoriase, sendo que as manchas podem se restringir a pequenas regiões do corpo até ocupar mais de um décimo da pele da pessoa. As manifestações de pele do corpo, no caso, as manifestações de psoriase, sendo que as manchas podem restringir a pequenas regiões do corpo e até ocupar, como eu já havia dito, um décimo da parte da pele do paciente. Essas manifestações são comuns em outras doenças, por isso ela pode ser confundida com outros problemas, como o eczema. Esse diagnóstico de psoriase é realizado pela aparência das manchas, mas em alguns casos o médico pode solicitar a retirada de um pequeno fragmento da pele afetada para ser analisada com o microscópio. Os tipos mais comuns de psoriase apresentam placas avermelhadas bem definidas e demarcadas. Além da pele, alguns pacientes podem ter dor e inchaço nas articulações, principalmente os joelhos, sendo neste caso chamada de artrite psoriática. A artrite psoriática costuma surgir meses após as manifestações da pele. A psoriase ainda se relaciona com outros problemas de saúde, como a depressão, o infarto, acidente vascular cerebral, que é o AVC, o linfoma, a obesidade, doença renal crônica, que é o problema nos rins, pressão alta e diabetes. Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida em relação às causas da psoriase. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com psoriase, se você tem artrite psoriática causada pela psoriase. Vamos compartilhar informações para que outras pessoas possam ver aqui nos comentários também e poder tirar sua dúvida através do seu comentário. Lembrando da sua inscrição se não for inscrito. Se você chegou até o final do vídeo e gostou do conteúdo, te peço aí o joinha. Isso vai ajudar a alavancar mais aí o canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas para que outras pessoas possam encontrar o canal e assim como você tirar as dúvidas, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.